Bem, alô você que nos assiste, acabamos de terminar uma entrevista com o ex-governador Beto Richa, nós trazemos todos os assuntos aqui à tona para os nossos internautas, saúde, área social, política, obviamente temos aqueles que gostam e os que não gostam dos entrevistados, mas a importância de nós informarmos bem a nossa população, um povo bem informado decide melhor, vive melhor e o Paranacentro, o podcast Paranacentro vem com essa intenção de trazer esclarecimentos e informações à população e hoje nós estamos aqui com um grande médico que eu admiro muito, é bem admirado em Vaiporã pelo trabalho que ele e a família exercem aqui na cidade, os cauanos, eu quero dar aqui meus cumprimentos ao Jorge Cauano Júnior, bem-vindo e pode dar aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que na internet as pessoas vão assistir a qualquer hora nesta manhã de sábado que nós estamos gravando a entrevista e estamos ao vivo também, estamos ao vivo aí pela podcast Paranacentro. Bom dia, meu nome é Jorge Cauano Júnior, é um prazer estar aqui com o Miguel, tentar falar um pouco sobre a minha especialidade, sobre as principais patologias que a gente aborda, varizes, vazinhos, enfim, é um prazer tentar explicar, ter esse espaço junto ao Miguel, junto a esse podcast do Paranacentro para poder falar um pouquinho do que fazemos. Você saiu de Vaiporã criança já ou não? Você fez o ensino fundamental aqui? Não, eu saí de Vaiporã com 14 anos de idade. Você estudou onde antes aqui? Vamos relembrar. Antes eu estudei no Idália Rocha, né? O Idália Estadual, Idália Rocha. Aí depois fiz todo o ensino, o ginásio, o antigo ginásio, no Raul Rodrigues Gomes. Certo. Então tive uma infância aqui espetacular, né? Bola, bicicleta, não tenho muita saudade dessa época. Eu quero agradecer ao Mauro Zurno, porque é o Mauro Zurno que indicou, falou, olha, Miguel, fala como vamos trazer aqui o Jorge Cauano Júnior. Nossa, o Mauro era nosso irmão mais velho aqui, a gente ia na piscina do Country Club, ele ficava jogando a gente para cima na piscina lá, era... Era o irmão mais velho, querendo afogar o mais novo, não? É, sempre foi espetacular, ele é uma pessoa espetacular. Muito bem, com certeza o Mauro Zurno está ligado agora assistindo, o Mauro é presidente do nosso lar, Santo Antônio, empresário de Vaiporã, e uma grande figura da nossa cidade aqui. Você é filho do doutor Jorge Cauano e a dona Elisa, né, aqui de Vaiporã, né? Exato. Casado com Isabel Cristina Maier Cauano, tem filhos? Tenho, tem duas filhas, a mais velha tem 18 anos, a Marina. Vai ser médica? Já está fazendo medicina, está fazendo medicina lá em São Paulo, em Campinas, na PUC. Certo. E a caçula tem 16 anos, a Lara. Vai também querer ser médica? O que você acha? Essa está ainda em dúvida no que seguir. É? Mas é, vamos ver. E você foi para... Você é cirurgião vascular com graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O que levou você a ir para São Paulo? Obviamente, você foi atrás de uma universidade conceituada, famosa, que você queria buscar um ensino, talvez, de especializações, que são oferecidos lá na época, eu acredito. Mas qual foi a tua ideia? Eu vou para São Paulo ou o pai incentivou? Então, não diretamente, mas ainda no ensino médio, eu fui com o meu pai na Universidade de São Paulo e quem não conhece, nossa, não é porque a gente fez lá, mas a faculdade é maravilhosa, assim. Aquelas salas todas em madeira, a entrada... Você foi para conhecer? É, a gente foi para conhecer, assim, no ensino médio. Aí já pintou aquele desejo de... Teu pai estudou lá? Meu pai estudou lá. Meu pai fez USP também. Fez USP. É, aí quando a gente viu, quando eu vi aqui, eu falei, ah, eu sou daqui, eu tenho que fazer aqui, então... Eu vou voltar para cá. É, aí para entrar numa faculdade, nessa faculdade, é concorrido, tudo, né? Então, tem que ter uma formação, tem que ter uma... É muita disputa. É, a concorrência é bem alta. E você acreditava que você passaria, não? Você falou, uxa, eu fiz lá no Idália Rocha, estudei no... Qual o outro colégio que você estudou aqui em Maipurna? No Raul Rodrigues Gomes. Raul Rodrigues Gomes. Gomes, eu vou competir aqui com as feras do Brasil. Você cria que você ia conseguir? Mudar essa parte, eu tinha certeza que ia entrar, mas depois que a gente entra é mais fácil falar, né? Mas você tinha uma confiança. Eu tinha confiança, tinha a confissão. Você fez quantos vestibulares na época? Então, a gente faz... Acabei o terceiro colegial, né? Aí depois a gente fez... Aqui também? Não, aí eu fiz... O ensino médio eu fiz em São Paulo. Fez em São Paulo. Que colégio lá? Chama Colégio Bandeirantes. Certo. Colégio bem concentrado... Na capital. Na capital, é um colégio bem concentrado até hoje. Certo. Aí depois a gente fez um ano de cursinho, né? Num colégio ângulo também, que é muito bom, muito bem conceituado. Aí prestamos diversos vestibulares, assim. Antes de passado, né? Não, só prestei... Prestei, na verdade, essa foi a primeira vez que eu prestei, né? No terceiro colegial prestei, não enterei, né? A você... Ao final do terceiro colegial não entrei, mas depois do cursinho aí prestei novamente aí. E passou. E passou. E você se especializou, por que em cirurgia vascular? Pode passar. A cirurgia vascular é um ramo da cirurgia que é muito amplo, né? A gente, lógico, aqui acaba atuando muito mais na parte estética, vazinhos, varizes, mas a gente atua em toda a circulação do corpo, né? Braços, pernas, abdômen. Então, em termos anatômicos, né? A gente tem que ter um conhecimento muito abrangente. E isso, na residência médica, é uma coisa que me atraiu muito, né? Ter esse... Essa possibilidade de operar diversas partes do organismo, né? De ter essa complexidade. Então, foi o que me atraiu mais. E você escolheu por isso, por você... É uma grande área de atuação. É. E você se especializou. Isso. Qual a sua especialização que você... Quais especializações você fez para que você pudesse ter essa notoriedade que você já tem hoje, né? Depois, na própria residência, a gente acaba fazendo mais a parte arterial, que é uma parte mais complexa da cirurgia vascular. Mas, após a residência, a gente fez uma pós-graduação em cirurgia endovascular, que são os cateterismos, né? Aqueles angioplastias, etc. E também, por muito tempo, em São Paulo, após a concluída residência, a gente mexeu muito com laser, né? A gente ficou numa grande clínica de laser, atrelada ao Einstein, um colega também que é visionário, sempre foi, investiu muito em laser, que é o doutor Ariel, lá de São Paulo. Então, desde 2000, 2001, a gente já mexe com laser para tratamento de vasos e varizes. Certo. Aí você, vamos supor, filtrou mais e partiu para o tratamento estético também? Me explica isso. Hoje em dia, o meu dia a dia acaba sendo mais varizes e vazinhos, né? Mais a parte estética mesmo. A gente aborda a parte arterial, mas acabei não ingressando muito nessa área. Porque a procura pela parte estética ficou muito grande, né? Ah, sempre. Acho que tem campo para todas as áreas, né? Mas a parte arterial, você precisa de uma equipe muito grande, né? Você precisa estar ligado a um hospital, você precisa ter visitas UTI constantes, né? Então, a gente acaba pendendo para um lado mais tranquilo, digamos assim. E o que as mulheres mais buscam na questão das varizes? O que você pode, quem está nos assistindo agora, sabe? Olha, você tem interesse de exterminar, ou não sei qual o termo que você exterminar, com as varizes, varicosas. Você pode explicar o que elas buscam e o que você oferece para que as mulheres melhorem a aparência física, que é uma das... As varizes, né? Assim, a gente costuma dizer, as varizes grandes, as veias que a gente chama de tronculares, né? Doença de safena, essas veias maiores. É um problema estético, fica feio, mas é um problema de saúde, né? Acaba levando a muitos sintomas, dores, câimbras, inchaços, né? Então, o tratamento visa tanto a melhor estética quanto uma saúde, né? Uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente indica um tratamento, a gente quer aliar esses dois aspectos, né? Que vai ficar melhor esteticamente, mas principalmente vai visar aí complicações futuras. Tem também as pacientes que vêm com as veinhas mais fininhas, aquelas varicoses, que a gente chama tecnicamente de telangiectasias. Esse tipo de veinha pode provocar uma ardência, um calor local, mas é principalmente estético, incômodo. Aí o tratamento é mais simples, é mais superficial, aplicação de agulhinha, laser ou até espuma, pra alguns casos a gente consegue tratar e vai ter uma melhora esteticamente bem significativa. Entendi. E isso elas buscam bastante. A beleza, a estética hoje, saúde, elas estão intimamente ligadas que as pessoas querem uma vida melhor, com aparência melhor, né? Isso também tem possibilitado que as mulheres se interessem por essa questão. Ah, sim. É comum, né? As pacientes se queixarem, ah, não uso shorts, né? Deixa de fazer coisas que gostariam, né? Por causa de veias que... Ir na praia. É, ir na praia. Então, assim, acho que se incomoda, né? E o tratamento não é um tratamento invasivo, não é um tratamento que tem riscos, né? Então, eu acho que tem que tratar, né? Não é nada... E não tem consequência alguma? Você acaba eliminando esses vasos? Isso. Como é que você elimina? O princípio da aplicaçãozinha é a injeção de um líquido, né? É um líquido que a gente usa, é como se fosse um detergente que ele dissolve a veia na hora que a gente injeta. Esse é o princípio da aplicaçãozinha, da escleroterapia química. Outra forma seria o laser, que é por uma agressão térmica. Essa luz, ela aquece a veia, né? Faz um processo chamado termocoagulação. Certo. Aí, pela agressão térmica, a gente consegue destruir essas veinhas também. Então, hoje são as melhores formas. E qual que você usa? Aqui, a gente acaba usando muito mais, né? Muito mais a escleroterapia química, né? Que é a aplicaçãozinha. Aplicaçãozinha no vaso. Isso, a injeçãozinha no vaso, né? Aplica um líquido. E vai dissolvendo eles. Mas tem veinhas que são muito resistentes. Aí, para alguns casos, a gente intercala com o uso do laser. Qual que é mais caro, nesse caso? Então... Por isso que é... Olha, eu quero saber quanto custa isso, para que eu possa fazer esse ou esse? O problema do laser hoje é custo, né? O aparelho... Você usa esse aparelho? Eu tenho. A gente tem um aparelho, né? A quem vai pôr a antena? Eu tenho lá em São Paulo, né? Que é onde eu moro. Aí, eu trago para cá a cada dois meses, mais ou menos. É porque é um aparelho que é grande. Difícil o transporte. É difícil o transporte, né? E tem um custo alto, tudo. Então, a gente fica com receio de mandar para o transportador. Então, a gente mesmo que entraça. Aí, por causa disso, por causa do custo, o tratamento a laser é muito mais caro, né? Então, a gente tenta tratar o que dá para tratar com agulhinha, mas em alguns casos, sim, vale a pena intercalar com laser. Certo. E a eficácia é a mesma, ou você fala... O que você pode dizer? A eficácia é melhor. Do laser. Hoje em dia... Qual que é a eficácia é melhor? Hoje em dia, a melhor forma de tratar vazinho, de tratar essas telangiectasias, é a associação de laser e aplicação. É o método que a gente chama de CLACS, né? Entendi. A gente faz o laser primeiro, que faz essa sensibilização térmica do vazinho, e aí depois faz a aplicaçãozinha. Então, a lesão térmica, mas a lesão química da aplicação, é hoje a melhor forma de tratar esses vazinhos. O tratamento conjunto. O tratamento conjunto, é o melhor jeito. Muito bem. E a satisfação das mulheres, o que você pode dizer? Quando elas realizam o tratamento e exitoso, né? Eu acredito que todos são exitosos no tratamento dessa aplicação, ou tem casos que não têm... Acho que o receio maior das mulheres, né? A gente fala mulheres porque, desculpa os homens que a gente trata com a gente, mas a maior parte são mulheres. 90% ou não? É 90%, até mais, acho. Os homens também tratam de varizes. Os homens também tratam, também tratam. Certo. Mas homens, quando chegam a gente, já não são veinhas finas, já são aquelas veinhas mais grossas, calibrosas. Aí o tratamento, geralmente, parte para a cirurgia. Para a cirurgia. Mas o receio que as mulheres têm em relação às aplicações é principalmente a dor, né? Porque você fala, vai tomar as agulhadinhas, tudo. E não é uma agulhadinha. Você vai tomar, sei lá, a gente usa 20, 30 punções, mais ou menos. Mas hoje é usada uma técnica chamada crioscleroterapia. A gente usa um jato de ar gelado que ele contrai a pele, ele anestesia a pele instantaneamente. Então, aquela dor, aquele desconforto da punção, né? Não vou falar que é nada, mas é muito, muito leve mesmo, assim. Esse é o maior receio da dor, né? Mas aí uma vez que elas percebem que o incômodo é leve, né? E o resultado realmente aparece depois das sessões. Ah, sim. Melhora muito, né? Melhora muito. Ele não, ele, tipo assim, deixa natural, normal? Ou fica um resquíciozinho ainda? O que você pode dizer para quem nos assiste? É, é difícil a gente prometer que vai ter uma pele... Caso a caso, eu acho. É, caso a caso. Mas aquelas veias que são mais inestéticas, que são mais escuras, né? Que mancham mais a pele, que incomodam os olhos. Essas a gente consegue tratar com grande sucesso, né? Mas tem veinhas que são muito fininhas, muito vermelhas, né? Que em pessoas muito branquinhas elas são bem visíveis. Tem que bronzear. E essas fininhas... É, bronzeado também não vai adiantar. Não vai adiantar, não. Mas essas fininhas vermelhas, tanto com laser quanto com agulhinha, a gente tem dificuldade. A gente consegue melhorar bastante, né? Sim. Mas a gente não vai conseguir prometer, olha, vai ficar com a pele branquinha, né? Igual... Como se não tivesse, né? Como se não tivesse. É muito difícil. E a busca desse tratamento, ele é caro? Quem que pretende... Caro que eu estou dizendo em valores hoje. Não é caro. Você pode dar uma ideia para quem nos assiste? Talvez você vai falar, mas não é ético eu falar de valores. Mas você pode dar um para uma família que diz, olha, temos que tratar disso aí. Tanto estética como saúde. É importante tratar, né? Mas aqui, em termos de valores, é assim, lógico, a realidade, os valores aqui são diferentes em cada local de São Paulo, né? Mas aqui, mais ou menos, a aplicaçãozinha de agulhinha vai ficar em torno de uns 180, 200 reais, né? E o laser, bem maior, em torno de uns 700, 750 reais, né? A sessão. Então, por isso que a gente fala, a gente tenta tratar o que dá para tratar com as agulhinhas, mas, em alguns casos, vale, sim, a pena o uso do laser. Mas você sabe que na área da saúde, estética e beleza, eu falo saúde, estética e beleza, que nós temos que trazer outros especialistas aqui, eu vi implante de cabelo hoje. Ah, sim. Parcelado, financiado. Então, havendo as maneiras de financiar todos, você tem alguma sugestão para quem te procura ou já te falar, ó, fui lá, fiz um financiamento para cumprir o teu, esse tratamento. Eu acho que é importante as famílias terem condições, que não têm, às vezes, condições imediatas de pagar e buscar um recurso, né? O tratamento de vazinhos, né, são diversas sessões, né? Não é que você vai fazer uma sessão e vai sair tudo. E vai gastar tudo, né? Então, aí, a gente fala, lógico, incomoda tudo, mas faz na medida, né? Não vai se prejudicar por causa disso. Pode ser feito. Isso, vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada duas, três semanas, né? Sim. Um intervalo mínimo entre uma sessão e outra são duas semanas, mas se precisar, né, um intervalo, os maiores, não tem problema. Mas quem vai por ano, você vem uma vez por mês só, né? Não, a gente vem mais. Está vindo mais? A gente vem mais. A gente vem a cada... Geralmente, essa semana eu estou aqui, aí, semana que vem não estou, a outra estarei novamente. Cada 15 dias você... Em média, fico duas semanas por mês aqui em Vaiporã, no Paraná. É verdade que você vem de moto também, de Londrina. Eu venho... Me conta essa história aqui, vamos interromper um pouquinho o tratamento aqui e já a gente volta a falar de varizes. Eu sou um apaixonado das duas rodas. Mas você vem de São Paulo para cá de moto ou não? Como é que funciona isso? Às vezes eu venho, às vezes eu venho, mas agora eu tenho vindo mais de ônibus. Mas na época da pandemia, por exemplo, né? Você vinha de moto. Aí só vinha de moto. Ah, é um prazer para mim. É uma diversão e um trabalho. É, é uma... Que moto que você tem? Eu tenho duas. Eu tenho duas motos da Triumph. Uma chama Bonneville, que é uma retro, parece dos anos 60, mas é moderna. Essa você viaja longe ou não? Só para andar lá em São Paulo? Essa fica aqui. Ah, fica aqui? Essa fica aqui em Vaiporã. Para passear. Eu vim aqui com ela aqui no seu estúdio. Ah, é legal. Depois nós vamos fazer uma foto de moto aí, para apresentar para os nossos internautas. E a outra é uma Tiger. É uma moto mais alta para viagem, né? Aí a gente já viajou bastante também. Já rodamos bastante essa América do Sul. Que legal. E a mãe fica preocupada? Dona Elisa diz, você vai de moto? Me conta isso. Olha, minha mãe acho que fica menos preocupada que meu pai. Ah, o doutor Jorge. É, meu pai fica bravo quando vem de moto. Ele fica bravo. E nessa história do seu pai, você ter ficado em São Paulo, ele gostaria que você estivesse aqui no Instituto de Saúde de Bom Jesus. Tem muito... Já desistiu de convidar bastante ou ainda tem... Então, na verdade, nunca fui convidado para vir para cá. Ah, não? É, nunca. O doutor Jorge está nos assistindo aqui agora ou hoje, não? Mas assim, acho que... Não sei, né? Você acha que há possibilidade de você vir para a Vaiporã? Eu acho que sim, acho que sim. Minhas filhas, igual falei, ainda estão em idade de escolher a faculdade, principalmente a mais jovem, mas vamos ver o futuro que nos reserva. Verdade. Sua esposa também é da área médica? Minha esposa é dermatologista. A doutora Isabel, né? Também. E ela atende em Vaiporã também? Atende, atende. Ela vem comigo, geralmente. Vamos falar com ela qualquer dia desses para falar sobre saúde. Voltando agora ao interesse, nós mulheres vamos ficar tudo bravas. Eu quero ouvir mais. Eu tenho umas perguntas, com certeza a gente abriu para perguntas, quando tiver ele vai chegar aqui, mas me mandaram pergunta, qual a alegação do tratamento e o anticoncepcional ele pode prejudicar ou ampliar o quadro de varízes, varicose? O anticoncepcional, principalmente os que têm estrogênio, eles facilitam o aparecimento de vazinhos, né? Piora de varízes. Isso é fato, né? Certo. Então, não há contraindicação ao uso de anticoncepcional para quem tem vazinhos ou tem varízes, mas é um fator de piora, né? É um fator de aparecimento dos vazinhos. De novos. De novos vazinhos. E o piora dos que já estão também. Piora dos que têm. Então, a gente sugere sempre que possível cessar o uso de anticoncepcional oral. É que às vezes as mulheres usam o anticoncepcional não só para anticoncepção. Usa por causa de cisto de ovário, tensão pré-menstrual, né? Aí não tem muito jeito. Não tem que fazer, que é necessário. Aí é necessário. Mas se houver outra alternativa, melhor outra alternativa que não hormonal. Entendi. Mas outra pergunta também é a musculação prejudica, por exemplo, quem faz academia, pode trazer o aparecimento de novos vasos, ampliar os que já tem. Qual que é a ligação que tem com quem pratica o esporte de academia, musculação? A musculação, na verdade, é o inverso, né? Quem se exercita, quem tem a musculatura da perna bem desenvolvida, principalmente a musculatura da panturrilha, acaba tendo uma circulação na perna melhor, tá? Então, a musculação, manter o peso adequado, uma atividade física, o esporte em si, ele previne, né? Evita a piora das varizes. Agora, existem os extremos, né? Agora, quando a pessoa faz musculação, cujo intuito é hipertrofia muscular, ganha muita massa muscular, aí pode sim desencadear varizes, né? Mas, de uma forma mais regrada, uma forma pensando na qualidade de vida, em prevenir dores, etc., né? No fortalecimento muscular e articular, é totalmente benéfico. Não há contraindicação nenhuma pra musculação. Certo. Pode e deve fazer. Deve fazer, né? Você me mandou umas... Eu pedi umas fotos pra você. Você, né? Você? Tá ótimo. Ô louco. Tá mais novo que eu. Vamos colocar uma na tela aqui, daí você fala um pouquinho pra quem tá nos assistindo. Tá. Quem está nos assistindo, pra que ele tenha noção. O Samuel pode... Já vai aparecer ali. Ali, ó. Tem uma imagem ali. Ah, então. O que você pode descrever dessa imagem? São veias? Isso. Essas são veias. São varizes mesmo, né? Veias bem caribrosas. O termo é varizes? São varizes. O que diferencia... De homem e mulher. Varizinhos e varizes, né? É o calibre, né? Quando tem mais que 3 milímetros de diâmetro, a gente chama de varizes. Ok. Quando elas têm 2 e 3 milímetros, são filhotinhos de varizes. São as veias reticulares. E ali, nesse caso? E aqui já são varizes. São veias grossas, né? E são na parte interna da perna. Então, geralmente, quando tem varizes nessa região, é devido a uma insuficiência da safena, né? Então, num eventual... Explicando a safena pra quem tá no ouvindo. É, a safena é uma veia bem grossa, que começa na parte de dentro do tornozelo e termina lá na virilha. Entendi. E essa veia, quando doente, ela desencadeia essas veias calibrosas. E se for ver, esse tornozelo já tem um inchaço, já tem um... Ele já tá mais gordinho, né? Tem algumas alterações na pele ali no tornozelo. Isso aí tudo é desencadeado por essa doença de varizes mesmo. Qual que seria a doença de varizes? Seria o quê? A dificuldade de circulação? Isso. Por que que ela ocorre? Então, a veia... Qual que é a função da veia? Uma veia saudável. É retirar o sangue das extremidades, né? E levar ela de volta ao coração. Então... Ela faz a bomba. Isso. O sangue é bombeado. Bombeado. Do pé em direção ao coração. Sempre subindo, né? A doença impede isso. Isso. É a doença, na verdade, a veia, ela fica muito mais grossa e aí acaba não conseguindo impulsionar o sangue pra cima. Aí o sangue reflui. Ele volta em direção ao pé. Aí aumenta a pressão dentro da veia. Ela aumenta cada vez mais. E as outras veias, né? Acabam ficando saltadas por causa desse refluxo, dessa volta do sangue. E o que que ocasiona isso daí? Depois disso, a pessoa tá com esse problema. As varizes começam a aparecer. O que está acontecendo no organismo dela que precisa ser cuidado, doutor? Então, aí quando tem esse quadro, né? Esse quadro de varizes mais intenso, aí já não é igual eu falo assim. Tem a parte estética, incomoda esteticamente, mas já é uma paciente que vai ter dor, vai ter inchaço, cãibras, né? Já tem sintomas. Porque essa má circulação do sangue acaba acarretando aí uma... Essa qualidade de vida mais prejudicada, né? Aí a ideia é tratar essa circulação, né? Pra que o sangue volte a circular de forma mais próxima ao normal, né? E ela volte a ter... Sei lá. Ficar ausente desses incômodos, né? E depois nesse estágio, ele consegue que sum... Elas conseguem extinguir aquilo ali, diminuir... Porque a gente vê uma perna deformada até, né? Com as veias. Sim, essas veias vão ser assim, numa eventual cirurgia, elas vão ser totalmente retiradas. Não vai ter mais nada. Ali já é caso cirúrgico. Aqui é cirúrgico. Já não é aplicação. É, aqui existe hoje em dia a alternativa de tratar isso com aplicação de espuma, né? Injeta assim um líquido mais denso, né? Igual uma espuma mesmo que secam essas veias, né? Então é uma possibilidade. Mas isso é um tratamento já usual ou é novo? Não, ele é usual. Já faz... Começou na Itália, né? É uma técnica de tessari que a gente chama. Você faz isso? A gente faz também. Mas o tratamento melhor pra esse quadro, né? Que há uma experiência de safena, é a cirurgia. Fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia. Você faz em Vaiporana, você faz cirurgia ou... A gente faz, a gente faz bastante. Tem feito já? Temos feito bastante, bastante. E é uma área que está crescente, né? Porque quanto mais informação... Porque antigamente as pessoas passavam uma vida, morriam até sem cuidar disso, porque não tinha especialidade, né? Verdade, verdade. E hoje você faz isso aí. As pessoas acabam deixando, né? Progredir a doença e acaba levando alterações de pele, alguns casos mais graves até aparecimento de feridas, né? Então o ideal é tratar assim que aparece o problema já no comecinho. Certo. E hoje em dia, né, pensando em tratamento cirúrgico, a melhor opção hoje, quando se vai tratar a safena, é a cirurgia que a gente chama laser, né? A gente não retira mais a safena igual era feito antigamente. Retirava a veia. É, fazia um corte, né? Igual eu te falei, na virilha, no tornozelo e retirava a safena inteira, né? Essa é a safenectomia, a cirurgia tradicional de varizes, que as pessoas mais velhas dizem Ah, eu fiz essa cirurgia, fiquei um mês, dois meses em casa, não podia sair, né? Então hoje é totalmente diferente. Com laser, geralmente não é necessário incisão, corte nenhum, né? E a recuperação, repouso, quatro, cinco dias de repouso, a pessoa já voltou às atividades habituais, né? Então, com essa, né, com essa recuperação mais rápida, essas cirurgias menos invasivas, as pessoas ficam mais, mais tranquilas. Pra voltar ao trabalho. E voltar às atividades. E voltar. Mas o que que, a mudança desse tratamento, de não retirar mais as veias, porque evoluiu, mas ainda é importante, às vezes, em alguns casos, retirar essa veia? Ah, então, hoje em dia, né, hoje em dia não, mas sempre, quando saudável a safena, quando ela, quando ela tá funcionando bem, quando ela tá um calibre normal, qual que é a função principal, a função única da safena, na verdade? É funcionar como uma veia reserva, né? Por exemplo, a pessoa tem um infarto, que tem uma doença na coronária, aí a gente tem que substituir essa coronária por outra veia saudável. Aí usa-se, o principal substituto é a safena. A gente usa uma safena saudável e leva ela ao coração, pra substituir essa coronária doente. Então, sempre que possível, a gente preserva a safena. Mas se ela tá doente, se ela tá dilatada... Não tem o que fazer. Você não vai... Aí tem que fazer arrediando. É, aí tem que tratá-la. Muito bem. Vamos colocar outra imagem? Que você tem uma imagem com uma perna com as veias menos... Vamos ver se ele vai colocar isso, que tem uma... Já tá aparecendo aqui, ó lá. Não, apareceu a mesma. Agora mudou. É, esses são... Isso aí, esse quadro que eu acredito que as mulheres mais buscam pra eliminar essas pequenas veias. É, esses são os vazinhos, né? As chamadas varicoses, trananjectasias. Isso aí. E esse tipo de veinha, igual eu falei, é um tratamento mais estético, né? Mais superficial. É o que é mais procurado? É o que é mais procurado. Aí isso é feito no consultório, não tem repouso. Faz e volta imediatamente as atividades normais. Normais, trabalho, passeio... Você entende que o sucesso é grande na recuperação, né? Ah, sim. Não, o resultado... A satisfação é bem alta nesse tipo de tratamento. É bem alta. Tem aumentado o número de pessoas que te procuram pra fazer isso? Tem, tem... Porque é uma maneira de a gente fazer uma medida de satisfação, né? É, sempre é muito bem procurado, assim. A nossa clínica... Qual clínica você atende que é? Aqui eu atendo na Policlínica Cauano, né? Certo. Quem quiser marcar uma consulta com você, que telefone que ele liga? Lá no fixo. É... É 2488. É... 3472... 242-88. 42-88. 42-88. 42-88. É isso mesmo. Muito bem. Lembrei aqui também. Vamos dar o número correto, né? Obrigado. Então, aí, você que tem interesse, precisa de uma opinião de um especialista, nós trouxemos aqui o Jorge Cauano Júnior, que é um médico que a gente conhece pelo trabalho que ele desenvolve, pelo desenvolvimento nessa área, pela especialização, né? Procure ali a Policlínica Cauano. Opa! Será um prazer atender. Que você vai atender. Vamos continuar aqui a nossa conversa, mas acho que tem outra imagem, né? Pra mostrar. Dá uma olhadinha. Se não, só essa aí mesmo. Essa aí é um... Importante. Beleza. Essas duas. E as mulheres hoje que estão buscando uma estética, aparência melhor, as mulheres, na revolução feminista, têm buscado isso e você percebe o interesse nessa área. O que que você recomenda pra elas na prevenção? Tem prevenção? Sim, sim. A prevenção, né? O principal... Você falou dos exercícios? Isso. O principal é uma vida saudável, né? É manter exercitando-se, atividade... Assim, o que diferencia uma pessoa sedentária de uma pessoa ativa são 30 minutos de atividade física diária. Parece simples, mas assim, se for ver estatisticamente, menos de 5% da população faz isso. Então, 30% de... 30 minutos de atividade física diária é suficiente. Caminhada, musculação, enfim, pode fazer o que quiser, mas tem que fazer alguma coisa. Manter o peso adequado, né? O sobrepeso, a obesidade... A altura vezes o peso, né? Isso. Manter um peso, né? Proporcional à altura ajuda também no retorno venoso, ajuda na circulação das pernas, né? Sempre que possível, né? Evitar o uso de anticoncepcional. A gente fala que sempre que possível... Sim, que é o caso que não tem, né? Não tem jeito, né? Outras medidas... Assim, trabalho... É difícil falar, olha, quem trabalha muito em pé não pode ficar em pé de... É difícil, né? Tem que... É, trabalho é trabalho, mas... Mas ficar em pé, ele acarreta muito tempo? É, ele piora. Quantas horas que você acha que seria, assim, o mínimo aceitar? Então, o ideal é não ficar em profissões paradas, né? Quem fica muito tempo sentado, muito tempo parado em pé, é pior do que andando, né? São os dois casos, então? Tanto em pé quanto sentado... Sentado muito tempo? Se estático, é ruim, né? Então, o ideal que a gente sugere é a cada 40 minutos dar uma andada, dar uma largada, né? Dar uma alongada nas pernas. Então, esse é o principal. Mas, se der um trabalho mais dinâmico, né? É melhor. Ah, tá. E a questão do psicológico das mulheres? Às vezes, você recebe muitas pacientes, você pode falar isso. A pessoa, às vezes, está com o psicológico abalado por ter muitas veias ou varizes. E aí, é um trabalho, sei lá, vamos resolver e você percebe uma mudança depois? Ah, sim. Acho que, principalmente, igual eu te falei, assim, tem mulheres que acabam se privando, né? De muita coisa por causa de um problema que é de fácil resolução. Certo. Então, conforme a gente consegue melhorar essas veinhas, né? Você vê que a pessoa fica mais alegre, fica mais descontraída, né? Fala, opa, agora já consigo usar uns shorts, né? Agora já estou mais satisfeita. Tem pacientes mais velhas, assim, às vezes, né? Que vêm porque o netinho falou, olha, vamos, o que é essa coisa feia aqui, né? O neto alertou. Aí ela fica constrangida por causa do que alguém falou, né? Certo. Algum familiar próximo, assim. Aí ela trata e já melhora. Então, é importante no aspecto psicológico disso, né? E por isso até que você veio carreando para esse atendimento, né? Parece que chegaram algumas perguntas aqui, ó. O Marquinhos está entregando aqui para nós. Vamos ver aqui quem... Opa. Ó. A Sirlene Ferreira de Souza fez uma pergunta aqui. Aquelas nuvens que estão nas pernas com muitas varicosas, tem como exterminá-las, limpá-las? Tem como melhorar muito, melhorar muito mesmo. Mas assim, te falar que vai ficar com uma pele lisinha, branquinha, igual de uma criança, igual de um bebê. Porque a gente não... Em medicina, a gente nunca consegue prometer, né? Na medicina séria. Falar, olha, você vai ter esse resultado com 100% de satisfação. Caso ao caso, você tem que... O que existe, né? É a gente fornecer as melhores técnicas, melhores métodos para chegar no resultado desejado. Mas falar, olha, vai ficar perfeito. Não... Se alguém falar isso, desconfie. Porque não é a medicina que se pratica. Mas a aparência melhora muito. Melhora muito, melhora muito. Vai melhorar muito. E como que você acha que é o índice de satisfação dessas pessoas? Você não tem um índice... Você olha, não, de 100% eu consigo um índice alto de satisfação. Porque não é a perfeição, mas a satisfação. Qual o índice que você acha que você atinge? Estou fazendo aqui uma avaliação técnica, né? Olha... Você acha que de cada 10... Eu acredito que de cada 10, 9 pacientes devem ficar muito satisfeitos. É o que você ouve deles, né? É o que a gente ouve. Mas, com certeza, devem ter pacientes que não... Acabam se frustrando, né? Porque achavam que ia conseguir um resultado melhor. Mas, no geral, a gente consegue uma satisfação muito alta mesmo. Que legal. O Mauro Zurno mandou aqui, ó... Meu médico especial cuida das minhas varizes. Meu menino de ouro. Eu cheguei a ter úlceras e você me cuidou. Como é que é isso, úlceras aí, né? Então, o Mauro, ele... É o caso do Mauro, vamos ver se... É, o caso do Mauro... Já que ele deixou público aqui... Vou quebrar o sigilo médico aqui, tá, Mauro? Ele deixou público aqui pra nós. O Mauro, ele tem umas varizes mesmo. Ele tem umas veias mais grossas. Mas é a idade, não é não? É, ele já tem mais de 40, o Mauro, já, né? O Mauro, o Mauro tá beirando os 70, né? E o Mauro, ele tem veias mais grossas que já há algum tempo eu falei, Mauro, precisa tratar essas varizes. Precisamos resolver isso pra não evoluir pra esse quadro mais grave que é a úlcera varicosa. Que são alterações na pele que é a complicação, entre aspas, mais temida da doença de varizes, né? Então, a ideia é tratar as varizes antes de evoluir pra esse quadro. Sempre dá pra tratar, sempre vai dar pra tratar. Mas quando já alça as alterações na pele, o tratamento é um pouco mais complexo, né? E o caso dele, já evoluiu ou não? Então, ele vai precisar criar um tempo aí na correria dele pra gente resolver essas varizes uma hora. Ele fez a propaganda, mas ele não vai. É, ele é meio... No geral, os homens, por isso que eu falo, as mulheres, a gente consegue tratar as veias quando elas são fininhas, quando elas são mais iniciais. Então, a gente consegue, com muito mais frequência, tratar só em consultório. Com aplicação, a gente resolve. Certo. Agora, os homens, não. Os homens... Por isso que morrem mais cedo, né? Ah, com certeza. Você vê muito mais viúva do que viúvo, né? Qualquer viagem que a gente faz, você vê excursão de ônibus e ônibus de viúva e os homens, né? Tudo já foram. Ou ficar em casa ou estão no céu, né? Não, 90% já foram. É, já foram. Verdade. Então, ela se cuida muito mais. Tem mais uma colocação aqui da Maria Isabel. Eu não sei se ela escreveu correto. Vou ler o que ela escreveu. A flebite tem a ver com as varizes? Tem a ver com as varizes. O que é a flebite? Primeiro traduz aí pra nós, né? Varizes, né? Igual eu falei, a veia, normalmente ela tem um calibre, uma veia saudável, de no máximo 3 milímetros de diâmetro, né? Quando a varize fica muito grossa, imagina um cano por onde passa a água, né? Um cano de 1 centímetro e um cano de 10 centímetros. O cano de 10 centímetros, a água vai passar muito mais lenta, né? Aí, às vezes, passa tão lento que para de circular. Aí, se parar, o sangue coagula. E é essa coagulação do sangue que a gente chama de flebite, que é uma coagulação do sangue dentro da veia, dentro da varize. Vira aquela primeira imagem, não? Que apareceu lá? Tinha flebite naquela primeira imagem? Não, aquela não tinha. Não? Aquela não tinha. A flebite, ela... É, aí a flebite, a veia, ela fica dolorida, vermelha, né? A pele fica bem endurecida, né? A palpação ao redor da varizes. Aí já é uma complicação de varizes. Já é um quadro de veias que o ideal seria ter tratado antes, né? De evitar-se a flebite. Mas a flebite trata-se, a princípio, com medicação, anticoagulantes, tudo. E aí, depois que resolvida a flebite, a gente vai tratar a causa que são as varizes. Ela é uma varize? É uma varize. É uma varize também. A flebite é uma veia que está doente, que coagulou. Que virou uma varize que está colonou. Isso. É uma varize que complicou, né? A flebite é uma varize complicada. Mais complicada ainda, então. Mais complicada. E olha aqui, Elisar, as varizes podem ser genéticas ou não? Genética, de família, hereditária. O principal fator da doença de varizes é genético. É a tendência familiar. Pensando, assim, em fator de risco, né? Pessoas de etnia, a gente chama calcasiana, europeus, assim, tem muito mais tendência em ter varizes do que pessoas de pele mais morena, orientais. Então, a gente sabe que a parte genética é bem determinante nesses casos. E os brasileiros? Você falou dos orientais e dos europeus. É, o brasileiro é uma... É uma miscigenação. É uma miscigenação, né? Mas, assim, estatísticas que a gente tem no Brasil, estima-se que 50% da população tem algum grau de varizes, né? 50% da população tem algum grau de varizes. Agora, ver as mais grossas, calibrosas, né? Essas varizes mesmo, que eventualmente sejam cirúrgicas, estima-se que 20% das mulheres tenham varizes e entre os homens seria 10%. Então, a prevalência é muito maior nas mulheres, por causa do uso de anticoncepcional. Gravidez também é um fator que interfere na piora das varizes, né? No aparecimento de varizes. Então, por causa disso, as mulheres são mais propensas a isso. Você acha que o Brasil, por desinformação, até pelo analfabetismo, tem um índice muito grande de pessoas... Você falou quase 50%, você falou? É. De pessoas com varizes seria a desinformação e não o tratamento? É, então... O que você atribui? O que você atribui? Eu acho que o problema da progressão da doença de varizes é acesso ao tratamento hoje em dia, né? Certo. A cirurgia de varizes, infelizmente, é assim, tentar fazer esse tipo de procedimento pela rede pública, pelo SUS, né? Que é muito difícil, né? É muito difícil, né? Porque não tem especialistas, quase. Assim, a época que eu atendia, né? Trabalhava lá no Hospital das Clínicas, né? Pra você ter uma ideia, pra operar varizes, na época lá, a fila era de 10 anos. Então, quer dizer... 10 anos? É, não tem fila, não tem lógica, né? Não tem lógica, né? Assim, é uma coisa... É pra não ter fila mesmo, assim. É uma coisa absurda, né? Então, aí, o que ajudou, ajuda muito hoje, assim... Se bem que depois da pandemia mudou, mas fizeram muito mutirões pra tratar varizes, né? Pra operar um monte de casos de uma vez. Então, hoje é um problema de saúde pública mesmo. E se a pessoa tem uma varize, não trata e progride, né? Pra essas úlceras varicosas, pra essas flebites, aí acaba atrapalhando muito, né? Muito, assim, o dia a dia da pessoa impacta no trabalho, ela não pode trabalhar. E essa pessoa vai viver menos, né, doutor? Com certeza. Ah, é. Com certeza vai ter uma... Na quantidade de anos de vida, né? Sim, bem provável, né? Não sei se tem algum estudo nesse sentido, mas é bem provável. Mas, assim, em termos de trabalho, ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir ficar em pé, né? Então... É importante o tratamento. É um problema de saúde pública. Saúde pública. No Brasil, é, sim. E vai por ano. Deu sorte, ó. Você foi lá pra São Paulo, se especializou. É, tá tentando. Tá tentando e vai por ano. Ah, lembrando, doutor Jorge, que ele tá dizendo que não teve convite ainda pra ele vir pro Instituto de Saúde de Mão Jesus. Vamos melhorar essa oferta, trazer esse profissional definitivo aqui pra região central. Mas a família já tá criada lá em São Paulo. As meninas, você falou que tem duas filhas. É. Uma vai fazer medicina já. Uma já tá fazendo. Já passou na PUC. Já passou. E ela pensa em seguir a carreira do pai, né? Aí, acho que ela tá em aberto. Tá em aberto. Tá no primeiro ano, né? Mas uma vez eu conversei com o seu irmão, o Ti, né? Como é que é o nome dele? Alexandre. É, eu sempre esqueço. O Alexandre. E o Alexandre falou assim, olha, Miguel, eu até pensei em ser médico. Aí, um dia, eu fui com o meu irmão, com o meu irmão lá onde ele estudou, deve ser na USP, e nós fomos lá ver os cadáveres, é isso? É. Aí, disse que ele chegou lá, ele viu muita cabeça cortada pra cá, perna pra um lado, e disse, olha, eu não vou ser isso. Aí, foi fazer, fez marketing. É, fez. Que diferença. É, deu uma guinada. E você é o contrário. Você foi pra USP e disse, olha, aqui que eu quero vir. É, falei... Conta essa história do Ti aí pra nós, onde o Ti tá trabalhando hoje, e por que ele não seguiu a carreira. Não, o Ti, ele foi pra um ramo mais... Alexandre. Corporativo do negócio, assim. Ele tá na Nestlé há muito tempo. Comendo chocolate lá, não? É, ele tá magrinho, né? Se come chocolate é pouco, mas ele tá na Nestlé há muito tempo, ele tem uma carreira, assim, ele é muito... O Ti, ele sempre foi uma pessoa muito determinada, muito engajada no que faz, né? Então, tem uma carreira de destaque na Nestlé. Hoje, ele é responsável por operações no México. Ele tá muito... Ele já trabalhou junto com o presidente mundial da Nestlé, ele me contou uma vez, e a gente tá esperando aqui a visita dele, aqui pra dar uma entrevista também, né? Ele virá aqui, sim, com certeza. Você tava, foi você que levou ele lá no... Qual é o departamento da USP que ele foi? É, na Anatomia. Ele foi lá? É, na Anatomia. Você que levou ele? Acho que foi comigo, é. Ele falou que foi você. Você foi ver meu irmão, depois que eu vi aquelas pernas... É que nos primeiros anos, no ensino básico, a gente tem esse estudo anatômico, né? Das peças. Aí são cadáveres mesmo. Você tinha que ter levado ele pra outro departamento, você não podia ter levado ele. É. Logo nesse, ele desistiu. Mas nós ganhamos um grande profissional do marketing. Ele achou a área dele. E nós vamos agendar ele aqui pra trazer, pra contar a história dele. Aqui, ó. A professora Rosângela Belga mandou uma pergunta pra você, ó. Tirar a safena tem alguma complicação para a circulação? É, isso. Qual que é o resultado disso, né? Então, a safena, igual eu falei, o principal motivo de preservação da safena é ela funcionar como uma veia reserva, né? Então, quando a pessoa tem um infarto, o que que acontece? A gente tira uma safena saudável da perna e leva ela ao coração. É. E tirando essa safena saudável, a perna em si não vai ter a circulação comprometida. Porque a safena, ela faz parte de uma circulação que a gente chama venosa superficial. E o que faz a circulação da perna são as veias profundas, né? São veias que não são mexidas em hipótese nenhuma em cirurgia. Então, a retirada da safena não interfere na circulação da perna, tá? Ela só interfere na circulação da perna quando tá doente. Aí ela atrapalha o retorno venoso, leva esses sintomas que a gente disse. Mas a retirada dela, no caso de necessidade, não há problemas. Então, o que você pode dizer pra, em resumo, tudo que eu tenho te ouvido, óbvio, a safena aqui tá concluída. Para os maridos, os pais, que os filhos precisam tratar da questão das varizes. Não é só estética. Sim, não é. É lógico, é um caso de estética e beleza. E prevenção. E prevenção. O ideal é tratar sempre, né, inicial, nem tratar o tratamento inicial. Viu, Mauro? Tem que tratar bem no comecinho. Lembrando aqui que o Mauro tá lastimando. O Mauro Zurlo, né? Mas o Mauro, você falou, não tem agenda pra você. Eu acho que é o contrário. Tem que tratar no comecinho, né, pra evitar complicações. Essa é a principal ideia. Uma medicina mais preventiva, né, no comecinho do problema. Então, as famílias têm que pensar nisso mesmo, né? Porque às vezes ficam dizendo, ah, não, não precisa isso. Isso deixa pra depois. Isso é só questão da estética. Mas é a questão de saúde pública mesmo, né? Sim, é verdade. Vamos lá. Tem mais... Estamos esperando aqui uma pergunta da Ana Franciscado. Ela disse que ia mandar, já desistiu. Mas vão aparecer novas perguntas. Mas vamos falar sobre o Instituto de Saúde de Bom Jesus aqui. Pode falar um pouquinho, não? É, eu posso falar. É. Que eu souber responder. Tua família chegou aqui mais ou menos em 1965, pelos dados que eu tenho, né? E entrou a trabalhar com o hospital na época, né? O tal doutor Aquino e virou o Instituto de Saúde de Bom Jesus. Então, o que você diz de um hospital hoje no interior do estado, né? Com as questões difíceis do SUS, né? Que paga pouquíssimos para que subsista até esse trabalho. É verdade. O que você pode dizer? Nossa... Que é um trabalho importante para a saúde, mas custoso, né? Para quem está à frente, né? Eu acho admirável, assim, o trabalho, né? Que o meu pai, meu tio, né? Sempre à frente do Hospital Bom Jesus. Doutor Seis, Cauã. O doutor Seis, né? O doutor Akira também, no momento inicial. Como eles investiram, como eles fizeram esse hospital crescer. Certo. E é difícil, assim, um hospital que sempre atendeu muito mais SUS, né? Conseguir chegar nesse tamanho que é hoje, né? Hoje é um hospital que tem ressonância, tomografia, câmara hiperbálica. Ele consegue atingir... Ele tem uma complexidade enorme, assim. Vale do Ivaí, e mesmo a Neonatal, vem pacientes de todo o Paraná aqui. É uma coisa impressionante. E você fica assustado até de ver, né? O que eles acabaram fazendo com poucos recursos do interior, né? Não, e até hoje, né? Isso desde década de 70, até hoje, eles nunca pararam de investir no hospital. Sempre, sempre estão aumentando, sempre estão aprimorando, né? É uma... É um sacerdócio? Nossa, eu não sei o que é. É quase uma loucura, assim, mas é uma... E você trabalha em qual hospital lá em São Paulo? Então, eu sou... Hoje em dia, eu trabalho mais em consultórios, né? Clínica médica. É, eu não atendo diretamente no hospital. Eu vou operar... Só quando faz cirurgia? É, a gente vai ao hospital só para levar os pacientes para a cirurgia. Não faço mais... Mas qual hospital... Em vários hospitais você atua? É, aí depende dos pacientes, né? Eu quero fazer em tal hospital, na minha região. Isso, prefiro operar em... Sei lá, eu moro atualmente em Mogi das Cruzes, né? Certo. Em Mogi das Cruzes, tem pacientes que preferem operar em São Paulo, nos hospitais grandes de São Paulo. Aí depende do... E fica mais complicado para você atender, assim, em hospitais? É, então, igual eu falei, hoje, né? Felizmente, a gente consegue, e por atender mais mulheres também, a gente consegue, grande parte dos problemas, tratar em consultório, né? Só quando chega esses estágios mais avançados que a gente tem que levar para a cirurgia. Certo. Então, grande parte dos pacientes a gente consegue, em consultório, resolver, né? Mas quando tem um quadro mais grave, essa feira muito dilatada, muitas varizes associadas, aí tem que ser cirúrgico. Aí acho que o tratamento cirúrgico no hospital é melhor. Voltando ao bom Jesus, o que você espera do futuro, né? Porque o teu pai hoje, quantos anos estava o doutor Jorge? Qual ano? Pai? Nossa, acho que ele tem 78 anos. 78. O doutor 6 tem quantos anos? Acho que ele é dois anos mais novo. Deve ter uns 75, 76. Então, nós esperamos que eles vivam bastante, com saúde, obviamente. Mas a questão da sucessão, você espera que o Hospital Bom Jesus continue sendo dinâmico na sucessão, quando eles cansarem da medicina, porque eles estão insistentes, né? 78, o doutor Jorge trabalha como os médicos. Eu posso falar que meu pai trabalha muito mais que eu, dá até vergonha. Ele? Ontem eu saí do centro cirúrgico, 10 horas da noite, ele estava lá ainda também. Então, ele opera, trabalha. 78 anos, está dando um show em você ou não? Dá show, dá show em mim, dá show. Opera, consulta, endoscopia, ele é uma máquina de trabalho. É impressionante. Mas o Hospital Bom Jesus, até pelo tamanho que ficou, acho que hoje ele tem uma administração muito mais profissional. Lógico, é uma empresa, eles são os donos, tudo, mas está fazendo uma transição para que tenha uma administração mais profissional. Quem está lá hoje é o Fernando. É, o Fernando, que é meu primo. Fernando Calano, filho do doutor 6. Ele é o advogado, que acaba havendo... Sendo administrativo hoje. Tanta parte administrativa quanto jurídica do hospital. Melhorou muito com a vinda de um profissional, né? Ah, sim. Ah, sim. E alguém da família, sem dúvida, é melhor. E tem também os administradores, né? Administrador do hospital, o Marco ali, que fica na parte de administração. É lógico, assim, tem uma transição. É difícil, né? Essa transição, mas acho que a tendência é essa. É uma sucessão planejada, você acha? É uma sucessão e para ficar mais profissional ali o... É importante, né? A administração. Ficou muito grande, né? Ficou grande e atende muita gente, né? E agora está também atendendo na prefeitura de Vaiporã, né? Que não atendi antes. Hoje tem já... Fechou, né? O hospital municipal fechou. O hospital municipal fechou. E passou a fazer o atendimento no Bom Jesus e no Maternidade Vaiporã. Maternidade. Então a importância desses hospitais, né? Sim, para a região, né? Para toda a região. São fundamentais. Vamos continuar aqui nossa... E quais as melhores... Vou voltar um pouquinho na tua infância. As melhores lembranças que você tem da tua infância aqui em Vaiporã. Que você pode contar para os nossos internautas. As lembranças melhores de Vaiporã são na minha casa, né? Com minha mãe. Com a sua mãe. Nossa, a minha mãe, ela... Nossa, a minha casa sempre vivia pelo menos cinco, seis, dez amiguinhos ali jogando bola, bicicleta, então... A mãe liberava mesmo os amigos. Nossa, a minha casa era uma creche da Dona Elisa lá na época. Era a creche da Dona Elisa. Era uma coisa absurda. Hoje você olha para trás e fala assim... Obrigado, irmão. Nossa, não. É de emocionar, assim. O quanto que... Tua melhor lembrança de Vaiporã. Nossa, de todas, assim, sempre tem a... O Mauro ia lá serrar um lanche, não? O Mauro, acho que ele... Ele devia afilar uns lanches lá, porque sempre tinha um lanche da tarde lá com minha mãe. Não estou... Acho que ele, assim... O Mauro ia lá. Mas o Mauro a gente ia muito no counter ali, enquanto estava muito no clube, né? E jogava você na piscina, como você... É, brincava e o cara sempre foi espetacular. Muito bem. Você tem... Hoje você não veio de moto, você veio de moto aqui, né? Eu vim de moto aqui. No... Pedi o Paul Dineio, o Samuel, fazer uma foto dele de moto, a gente vai pôr na entrevista depois. Mas o que você pode dizer para as mulheres que hoje querem ter uma boa aparência física nas... Você já falou das prevenções nas pernas. Mas, Hugo, quais as... Porque tem muitas mulheres que estão assistindo nesse momento e vão assistir essa entrevista depois. Os conselhos que você daria para as mulheres. Olha, mulheres. Vamos cuidar das varícias, varicosas. Então, é igual... Tem que tratar assim que elas aparecem, né? Assim, quando elas... Se elas já te incomodam esteticamente, mesmo em estágio inicial, fininhas, o ideal é tratar assim que elas aparecem. Não deixa a doença progredir, não deixa as vias aumentarem. Que igual eu falei, sempre dá para tratar. Mas quanto antes começa, mais fácil, melhores são os resultados, né? E em termos de prevenção, é manter uma vida saudável, né? Ter uma dieta adequada, manter o peso, um peso ok, né? Que seja... 30 minutos de atividade física. 30 minutos de atividade física. Faça exercício, faça musculação. Aqui na região, aqui em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, eu vejo... No geral, as pessoas aqui, elas se exercitam muito, né? Elas praticam muita atividade física. Você acha que o percentual é mais que... Nossa, muito mais. Aqui, pelo menos no público que eu tenho, praticamente, se não todas, mas a maioria, a maior parte das mulheres... Estão na academia. São as cidas frequentadoras de academia, aqui se pedala muito, né? Faz muita bicicleta, caminhada, né? A gente vê... A bicicleta também ajuda muito. Nossa, a bicicleta é fantástico. Bicicleta, se for escolher uma atividade física, é melhor. Completa ela. É, porque ela fortalece a musculatura de panturrilha, né? Certo. Que é o que faz o sangue circular, que impulsiona o sangue em direção ao coração. Então, as mulheres têm que ir para a trilha e ir para pedalar. É, bike é fantástico. E qual o conselho que você dá para os jovens que querem fazer medicina? Desde já, o que eles... Porque eu acho que a preparação já começa já no ensino fundamental, né? É. É. Hoje em dia, é assim, sempre foi difícil, né? Mas hoje está muito mais concorrido, né? Tem uma concorrência assim que é absurda. Então, para entrar numa faculdade de medicina, numa boa faculdade de medicina, você tem que ter uma dedicação, uma preparação, uma bagagem, né? Um conhecimento muito alto mesmo. Não é nada fácil, não. Para atingir é uma escola pública, né? Que é uma faculdade pública. Isso, é. Uma escola pública hoje em dia... Para fazer medicina. É muito difícil. A concorrência é muito alta. É muito alta. É muito alta. Mas estudar bastante? Estudar bastante e... Ter a vontade. Hoje tem a facilidade de acesso à informação, né? Hoje você consegue aulas fantásticas no YouTube ali, né? De, sei lá, química, física, né? Tem professores espetaculares. Mas mesmo assim... Vai ter concorrência. Tem que... A concorrência é elevadíssima. E você incentiva que os jovens façam a medicina ou não? Qual que é a tua... Você hoje é médico, já conceituado. O que você pode dizer? Eu não consigo me enxergar fazendo outra... Tem mais perguntas aqui. Outra ocupação que não é medicina. Então, para quem acha que é o caminho, para quem gosta, vai que a satisfação... Eu não sei, é uma profissão que dá muita satisfação pessoal, né? Então, eu sou um apaixonado por isso. Eu nasci para isso. E incentiva, né? Eu incentivo. Bom, aqui, ó, o doutor Eber Yager. Você conhece o Eber? Opa, tenista. O tenista. O oftalmologista do Instituto da Visão. Ele está fazendo aqui uma sugestão. Fale um pouco mais dos procedimentos que você realiza aqui em Vaiporã. E o que há de mais moderno na sua especialidade que você faz. Depois tem mais uma pergunta, mas eu faço no final. Isso. Hoje, assim, em relação ao tratamento de varizes, né? Das veias grossas. O que existe de mais moderno, assim, Brasil, mundo, é a cirurgia laser, né? Certo. Você está fazendo. É o fato que a gente faz. Moderno quanto, o que você pode dizer? Moderno ultimamente? O laser já há pouco tempo? Quanto tempo? O laser, ele começou nos Estados Unidos em 2000, né? A gente começou a fazer isso no Brasil em 2001, né? Certo. Então, ele já está há mais de 20 anos que já existe o método. Mas o equipamento, as fibra óticas que são utilizadas vão se aprimorando. Então, hoje, ele chegou num nível assim que... Não é que está contraindicada a cirurgia tradicional, mas se for comparar a safenectomia com a cirurgia laser, é outra cirurgia, é outra recuperação. É outra recuperação. Então, sempre que dá, né? É possível a questão financeira, que você falou a diferença grande. É uma questão de custo, né? Que é alto, mas sempre que possível, a cirurgia laser é melhor. Isso é o que há de mais moderno que você faz, a cirurgia laser. Hoje é, assim, amplamente feito, é o que há de mais moderno. Para falar que não é o mais moderno, nos Estados Unidos, né? Já existe um método chamado Clarivem, que é basicamente a injeção de uma superbonder, de uma cola dentro da veia. Então, é um procedimento que é feito... Aqui não está usando ainda. Com anestesia local e em consultório, né? Não está fazendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda não tem. Você acredita que chega logo? Eu acredito que chegue... Tudo é questão de custo, né? Na verdade. Nos Estados Unidos, para tratar uma safena, o custo mais ou menos disso, só o dispositivo, custam 3 mil dólares. Então, se for ver, dinheiro daqui é mais de 15 mil reais. E vai abaixando o custo e vem para cá. Então, aí conforme vão aparecendo concorrentes, outros similares, mas como há um monopólio dessa empresa, então... Do conhecimento, inclusive, né? É, porque assim... É uma técnica. É uma tecnologia nova, né? E você tem informações que funcionam mesmo? É, a gente fez alguns congressos lá em Nova York, ali, que eles fazem a cirurgia ao vivo, assim, a gente vê, conversa com o paciente, né? Acompanha alguns serviços lá e o resultado é muito bom mesmo. Mas, é assim, para tratar a safena, eu acho que vai ser uma solução muito boa. Vai ser uma solução muito boa. Vai avançar na questão do laser. Ainda é uma questão de... Mesmo nos Estados Unidos, é muito mais caro. Ele custa muito mais caro que o laser, né? Praticamente o dobro do que custa o laser lá. É o que tem de mais novo no mundo hoje. É. Mas você também está usando as técnicas do laser aqui, né? O laser a gente opera aqui, né? É o que existe, né? De melhor, de mais moderno. É a última pergunta aqui do... E o que vem de novidades, eu já acabei de falar aqui, o Hebinho. Obrigado, Hebinho, pela sugestão. A gente fica feliz que as pessoas que estão aí nos ajudem na entrevista, porque, tirando as dúvidas da população. Sim. Né? Também para isso. Muito bem. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta, aguardar aqui, porque não tem comercial. O comercial já está na tela, viu? Na tela ali, olha lá. Ah, a gente vai passando. Ah, é verdade. Vamos colocando aqui o que vem para perguntar, o que vem à mente aqui. Fizemos um bom trabalho nessa área de te ouvir, que eu acho que é importante para a população. E até a gente fica atento às suas respostas aqui, porque... Ah, só assim, pensando assim no dia a dia de consultório, uma coisa que, assim, uma queixa muito... Uma pergunta muito frequente são as inverdades que dizem a respeito de varizes, né? Quais são os... Por exemplo, se tem que falar, ah, cera quente, né? Ah, depilar com cera quente, piora vazinho, piora varizes. O que você pode dizer? Não tem relação nenhuma, né? Não tem problema. Pode fazer. Pode fazer. Acho que só dói pra caramba, mas não... Sugerir aos homens fazerem essa cera quente, né? Pode fazer também, se quiser, mas não vai implicar na piora de vazinho e varizes, não é verdade. Mulheres também perguntam a respeito de salto alto, né? Prejudica, não. Também não prejudica, né? Pode ter consequências ortopédicas, né? Acho que dá um encurtamento na musculatura da perna. Mas na circulação nada. Mas na circulação, pra piora de vazinho e varizes, também não. E qual o pior caso que você pode informar pra nós, que você pegou ou que costuma pegar? Que é pior, mas que é difícil lidar, que houve, assim, às vezes, aconteceu. A pessoa não cuidar ou... Os piores casos sempre são os mais avançados, né? Sempre são os casos que a veia é muito grossa, que a pele, por causa das varizes, já não é tão saudável, né? Então, sempre são casos que a gente trata, a gente opera, a gente resseca as varizes. Mas quando tem essas alterações de pele, que a pele fica grossa, espessa, que a gente chama de dermatofibrose, a recidiva, a volta é muito alta, né? E em relação à volta de varizes também, quando a gente tem que tratar pessoas que estão com peso acima, esse é um fator alto também de recidiva da varize. Então, manter o peso adequado, né? Quer dizer que você trata, vamos supor, extingue as varizes, mas ela volta, ela pode voltar? É, aparece em outras varizes. Mas a mesma não volta? Não, a veia é retirada, né? A veia, ela resolveu, né? Ou quando aplica... É, o mesmo quando faz laser, ela é desintegrada com laser. Então, voltar não volta, mas aparecem novas, né? Novas. É. Pode acontecer. Chegaram mais perguntas aqui, vamos ver aqui. Olha aqui, tem a Lígia Bel Camino. É possível identificar sintomas de trombose? É possível. Os principais sintomas de trombose venosa, né? O que é a trombose? Primeiro, vamos explicar pra mim. Isso, essa fena, né? As varizes que a gente está falando, são veias superficiais. São essas veias que geralmente a gente consegue ver, né? São veias que, olhando a perna, a gente identifica. A trombose venosa, a trombose venosa profunda, né? A cicla chama-se TVP. Aí já são veias profundas. São veias que passam entre o músculo e o osso. Nem aparecem. Não são visíveis, né? E essas veias, sim. Essas fazem a circulação principal da perna. Essas veias, quando entopem, quando fazem coágulos dentro, o principal sintoma é inchaço. A perna incha muito, ela aumenta muito de volume, né? Tem muita dor. Desconfie quando inchar muito a perna. Isso, um inchaço desproporcional da perna, né? Certo. Aí, uma das causas que tem que ser descartada é a trombose venosa, tá? E a trombose, sim, esse já é uma afecção mais grave, porque esse coágulo que está na perna, se não tratado adequadamente, ele pode sair da perna, né? Cair na circulação e parar, por exemplo, no pulmão, que provoca a chamada embolia pulmonar. Que vem disso. É, que vem disso. Geralmente, é de trombose, assim, 90%, 80% das vezes, provém de uma trombose venosa em pernas, né? Quer dizer, coágulou, é uma trombose. E esse coágulo pode cair na circulação e entupir uma veia importante do pulmão. Aí a pessoa tem uma falta de ar, né? Em alguns casos, em tromboses mais maciças, que a gente chama, né? Em alta quantidade, pode até evoluir para complicações mais sérias, né? E identifica como isso? Qual que é o... O principal é o exame físico, né? Mas, assim, sempre que há um inchaço, sempre que há uma desconfiança, o principal exame para isso é o Doppler, né? Outra ação que a gente faz na perna, que identifica essas veias, se há presença ou não de coágulo. Aí você indica o Doppler? É, a gente faz o Doppler, né? Você mesmo, né? No caso, é, eu faço. Na clínica, lá? Nos meus pacientes, eu faço. Certo. É, ou no centro de imagem, né? Feito esse exame, através desse exame se descarta a trombose venosa. É, mas é uma coisa perigosa, pelo que você está me falando. Não, trombose venosa é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. A pessoa tem que estar atenta. É. E quer dizer, quando ela sentir dor e inchaço, ela começa, se for continuado, que é mais perigoso, você sentir, parou, pode descansar ou não? Descansa, não é? É, ou tem que, ou fazer, ou tem que procurar... Quando a perna incha? Incha muito e dói. Aí a pessoa tem que ficar atenta. É, na verdade, se doeu, inchou, foi uma coisa súbita, né? De repente aconteceu... Daí parou, não doeu mais. É, a trombose, ela não para. Ela não vai parar. A perna vai continuar inchada, né? E doendo. É, vai continuar, o sintoma não vai aliviar. A pessoa pode desconfiar. É, se a perna inchou, tem que procurar, sim, um profissional, um médico para avaliar, tá? Muito bem. Tem que descartar a trombose. Aqui, a Ana Francescato, que é a esposa do Marquinho aqui, ela mandou a pergunta, né? É. Ela disse, é possível tratar da flebite? É possível. Então, a flebite, o principal tratamento... Vamos dizer o que é a flebite, o que entrou agora, às vezes. A flebite são varizes que complicaram, né? A varize é uma veia doente, né? Que aí o sangue circula tão lentamente que uma hora para de circular dentro dessa veia. Aí, ela parando de circular, ela coagula. Vira um... O sangue em pedra, né? Digamos assim. Aí, esse sangue que está empedrado dentro da veia, ele inflama a veia. A veia fica dolorida, vermelha, né? A pele fica endurecida ao redor. O tratamento seria, primeiro, evitar que essa flebite, que esse trombo, continue aumentando. Então, a gente afina o sangue, né? Usa anticoagulantes para evitar que essa flebite progrida, né? É usado anti-inflamatórios, né? Medicação anti-inflamatória para alívio da dor. E o mais importante para a flebite é fazer uma compressão externa. É usar uma meia elástica apropriada, né? Uma meia elástica apropriada. É. Esse é o tratamento inicial. E aí, geralmente, o tratamento de flebite, até essa veia desentupir e recanalizar, varia de três a seis meses. E após esses três a seis meses, a veia, uma vez, esse trombo, esse coágulo reabsorvido, aí tem que tratar essa varíze, né? Porque senão vai dar flebite de novo. Então, são vários casos que podem, as mulheres e os homens fiquem atentos, né? É, sim. Atentos a essas questões. E o que parecia ser só esteticamente falando... Não, não é. É um caso sério de saúde mesmo e disso, devida, né? Sim, é. A trombose, principalmente, é um... Esse aí já é uma complicação que acarreta aí risco de vida mesmo, risco de morte. Isso eu tenho que tratar. A flebite, né? São veias, geralmente, superficiais, né? É muito difícil uma flebite virar um caso de embolia pulmonar. É. É muito raro. Pode ser, só se for uma flebite na coxa, perto da virilha. Mas, no geral, a flebite acaba sendo mais a dor, o inchaço, né? Um incômodo mais leve. É importante as pessoas estarem atentas, né? Sim. Muito bem. Eu acho que nós... Vamos ver se tem mais perguntas que chegaram aí. O assunto é extenso. Opa. Mas agora... Eu acho que a gente vai poder encerrar, porque... Deixa eu ver se não... Tá chegando mais? Tem mais. Só pra gostar. Mais perguntas, então. Vamos lá. Vamos lá. O Eber Yag, que é o nosso oftalmologista do Instituto da Visão, também. Muito legal. Obrigado aí pelas sugestões, Eber. Podem mandar. Comente sobre quem usa anticoagulantes continuamente. Em relação às doenças varicosas. Tem relação? Quem usa o anticoagulante continuadamente aí? É. Por causa de varizes, né? Não há indicação nenhuma do uso de anticoagulante. Não tem. Não. A única opção, né? A única situação dentro da doença de veias, né? Que usa anticoagulante é quando tem trombose venosa, né? A pessoa, quando tem uma trombose venosa, que tem esse entupimento das veias profundas, né? E a gente não consegue identificar por que ele teve essa trombose venosa. Certo. É o que a gente chama de idiopático, né? Sem causa. Aí, às vezes, a pessoa tem que usar anticoagulante a vida inteira, né? O uso do anticoagulante, ele afina o sangue, né? Então, existe risco de sangramento, né? A pessoa ter sangramento nasal, pelas fezes, pela urina, então... Mas não tem relação com as varizes. Não, com as varizes, não. Pode ficar tranquilo. Não, com varizes não há relação. Tá. E o Sandro Schott, lá do restaurante Schott... Opa! Sobre o uso de meias... Kendal. Kendal. Kendal, o que poderia dizer sobre essas meias, que são boas e eficazes? São boas, são boas. A meia Kendal, né? É um hábito, às vezes, usar isso aí ou a necessidade? Então, todas as pessoas que trabalham muito em pé, muito sentado, ou seja, todas as pessoas que trabalham, deveriam usar uma meia elástica, pelo menos, de descanso, né? Existe uma compressão entre 15 e 20 milímetros de mercúrio, que é a compressão que a gente chama de média compressão, que são meias que facilitam o retorno venoso, que vão deixar as pernas mais descansadas. Então, aquele cansaço, sabe? A pessoa chega em casa, ah, minha perna tá incomodando, tudo. Isso tudo a gente consegue melhorar bastante usando essas meias preventivas. Então, a Kendal... É Kendal? É Kendal. É uma boa marca, né? Existem meias bem melhores, né? Bem com qualidade de construção, de fabricação. É, aqui na região, as melhores que tem é a Selecta e a Sigivares, porque elas têm uma gama de tamanho muito maiores, né? Então, são meias que são bem customizadas à perna. Você recomenda esse utilizador? É, sempre eu uso, eu recomendo essas outras. Quantas horas por dia, você acha que é interessante? É, o ideal é usar no dia a dia pra trabalhar, né? É, usar... Ficou muito em pé, muito sentado? Coloca meia, assim é um hábito que se adquire. E também levanta cada quanto tempo pra dar uma circulada? É, cada hora, né? Cada 40 minutos, dá pra dar uma andadinha, assim, né? Fazer um alongamento. Isso, dá uma alongada, estica, estica a perna, né? Tudo melhora. Muito bem, eu fiquei feliz aí com a tua participação. Eu que agradeço. Fiquei honrado aqui de tê-lo aqui. Eu tenho certeza que os internautas que assistiram agora durante a transmissão gostaram e os que vão assistir aí, nós temos tido aqui entrevista com até 300 mil visualizações. Nossa, caramba! Isso eu posso garantir. A do César Silvestre Filho, que é o pré-candidato do governo do Paraná, deu 290 mil. A do Fábio Costa, da FATEC, chegou a 170 mil, se não me engano. 70 mil? 70 mil visualizações. O Fábio, ele é o presidente aqui da... Do FATEC, você conhece ele? Sim. O Fábio Costa chegou a 70 mil. Caramba, que legal. O Márcio veio aqui também, eu até não peguei a última da Toca de Assis. Você tem ela aí? Não, não tem. Nós estamos, já vamos... Mas é importante essa circulação de informações. Quero te agradecer imensamente a tua disposição aqui. Eu te agradeço aí. Você veio, chegou quando de São Paulo aqui? Não, estou aqui desde domingo. Mais uma semana. É a semana toda. A semana você tirou aqui. É. Só estava você a esposa ou só você? Minha esposa já regressou, né? Tomar conta das filhotas lá. É? Aí eu volto amanhã. Tirou uma semana aqui, porque quem gostou foi a Dona Elisa. Ah, já cansou até de mim ali. É mesmo? Cansou nada, hein, a Dona Elisa. Ela quer que você venha morar aqui. Isso eu tenho certeza. Quem sabe um dia a gente chegue. Bom dia, né? Então, obrigado... Obrigado eu. Pela tua presença aqui. Calano Júnior. Obrigado a oportunidade. Bom, a gente vai trazer outras vezes, quando você tiver novidades. Sim. E, né, vamos mais uma vez, para quem quiser fazer, marcar uma consulta, 3472-4288. Isso. Você pode ligar no 413 e agendar. Aqui é o para São Paulo, né? Lá em Mogi. Você faz agenda aqui também? Se a pessoa não mora em São Paulo, porque ele estava assistindo a internet hoje. Sabe que Mogi das Cruzes, uma época, tinha muita gente que foi para lá, né, por causa de Furnas. Sim, muitas pessoas. O João Martôs. É, eu atendi muito Ivaiporaense lá na cidade. Lá em Mogi, prazo de Furnas. Cidade onde eu moro. Verdade. Interessante. Não é pequeno. Deixa os microfones abertos aí. O microfone é aberto para você fazer a sua saudação final. Se lembrar de mais alguma coisa. Não. Queria agradecer a nossa oportunidade aí, né? Poder falar um pouco do que a gente faz, dos cuidados que existem, né? Da importância de se tratar as varizes, de não achar que é só estético, né? Também bem lembrado, né? A questão de trombose venosa. Isso já é um problema de saúde mais sério que tem que ser visto, né? Só lembrando, o anticoncepcional, até mais, o risco maior, né? Tanto no aparecimento, na piora dos vazinhos, das varizes. O anticoncepcional isolado é um fator alto de trombose venosa, né? Então, as mulheres não deveriam usar o anticoncepcional, né? Ou sempre que possível evitar o anticoncepcional pelo alto risco de trombose, né? Isso é um cuidado que tem que se ter em mente. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. Volte sempre. Até mais. Olha, lembrando aqui que toda quarta-feira o Jornal Paranacento circula aqui na região, impresso em 32 municípios. Na internet, a gente está hoje com 4 milhões e 200 mil visualizações por ano. Estamos já circulando com notícias de Maringá também. Estamos avançando aí nas informações. E muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aqui. Obrigado. E vamos esperar o outro caôano aqui, o Alexandre, que vir aqui para contar as histórias. Obrigado. Obrigado, eu. Volte sempre. Até mais. Tchau, tchau.